Olá a todos vocês. Bom, gente, eu vim aqui fazer um vídeo curto e rápido. Eu fiz aí uma sequência de vídeos sobre dízimos e tempo, mas é difícil do povo entender. Até imaginam, lógico, né? Por questão de fé, questão de crença e por outras razões também. Bom, gente, é o seguinte, para não tomar muito tempo, alguns fundamentos da inexistência de tempo. Inexistência de tempo. Veja bem. Preciso de tempo. Aí qual foi o argumento das pessoas? Não, professor. Hoje vai colocar a multidão onde? Em qual local? Então tem que existir um local para colocar uma grande multidão. Será? Será? Vou fazer algumas perguntas, ler alguns textos, fazer algumas perguntas. Depois analiso por menor, de forma mais detalhada, cada um desses versículos. Estou sem tempo por causa da palestra de domingo. Bom, Mateus 4, 25. Aí as pessoas falam de multidão, então vamos ver se há necessidade. E seguia-o, a pessoa de Jesus, uma grande multidão da Galiléia, de Decap, de Jerusalém, da Judéia e da Lenda de Jordão. Aí vem o capítulo 4, 25, adentro, capítulo 5, versículo 1. Jesus vem da multidão, subiu ao monte. Não, sabe o que Jesus deveria fazer? Quando Jesus vê a multidão, Jesus deveria conversar com seus discípulos ou quem seja e construiu um templo para colocar essa multidão, certo? Mas não. Jesus sobe ao monte, aceitando-se e aproximava-se dele os seus discípulos, versículo 2, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo, aí o sermão da montanha que todo mundo conhece. Só que Jesus, em nenhum momento ali, vendo a multidão, se preocupou em construir um tempo para colocar essas pessoas lá. Preste bem atenção no fundamento que eu estou colocando. Marcos 9, 35 ao 38. E percorria, isso é, Jesus, todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles. Jesus não poderia construir um templo, em vez de ir na sinagoga de outras pessoas, que no caso eram os sinagogas de judeus, né? Jesus não poderia construir igreja ele mesmo ali e ficar por ali mesmo? Seria mais fácil, né? E pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestes entre o povo, versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas, que não tem pastor. Era tão simples Jesus pegar essas pessoas que estavam desgarradas, que não tem pastor, construir um templo e colocar Jesus lá e as pessoas lá. Nem isso que se faz hoje. E foi a preocupação de Jesus, não. Olha como foi a preocupação de Jesus quando Jesus viu a grande multidão desgarradas, que elas precisavam de um pastor. Olha o que Jesus faz, ó. Então disse aos seus discípulos, ó, é o seguinte, Jesus diz, construam templos porque as pessoas estão desgarradas e precisam de pastores. Foi isso que Jesus ensinou? Não, que Jesus ensina. A Seara é realmente grande, mas poucos são os templos. Não. Poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande templos para colocar esse povo ou não. Que mande ceifeiros para a sua Seara. Ah, pelo amor de Deus. Vocês querem usar aquele elemento? Estou usando Jesus aqui agora. Marcos 15, 38. Ora, os que tinham comida eram quatro mil homens. Olha só quantas pessoas que Jesus reunia. E Jesus se preocupou em colocar essas grandes multidões em templos? Não. Quatro mil homens, além de mulheres e crianças, tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Então Jesus nunca... Jesus assim... Outra questão, gente. Coloque-se que o ministério de Jesus foi aproximadamente de quase três anos ou três anos e pouco. Certo? Então, em três anos, Jesus agregava várias multidões. Interessante. É que até dinheiro Jesus tinha. Era Judas, que era o tesoureiro de Jesus. E por que Jesus nunca se preocupou em construir um templo para agregar essas pessoas? O fato não é só a preocupação de Jesus. O fato é que nem após Jesus sabendo que iria morrer, segundo as narrativas bíblicas, mas nem isso Jesus falou para os apóstolos. E nem os apóstolos também se preocuparam em fazer isso. E agora eu quero entender de vocês. Eu desafio os senhores a me provarem na Bíblia, na Bíblia, a construção de templo para agregar pessoas. Eu quero a comprovação bíblica. Só quando os senhores colocarem comprovação bíblica, não se esqueçam que a centralidade do Novo Testamento é Jesus, tá? Então eu quero que primeiro os senhores me provem que Jesus viu a necessidade. Ah, mas Jesus não fez. Mas não é proibido, não. Eu estou colocando o texto. Jesus estava com multidão, não. É o elemento que vocês estão utilizando. Jesus tinha dinheiro, tinha multidão, tinha necessidade. Eu vou continuar a leiturar. Que interessante isso aqui. Não dá para entender. É coisa de doido, né? Lucas 5, 18. E eis que uns homens transportaram numa cama, o homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar. E por diante de Jesus. Jesus estava dentro de um recinto. E não achando por onde pudesse levar por causa da multidão, Jesus não ficava preocupado se a multidão estava lá fora. Sem ouvir ou não, tá? Jesus não ficava preocupado com isso, não. Vou continuar a leitura. Subiram ao telhado, porque não conseguiram entrar pela porta da frente, quase a multidão, né? E por entre as telhas, o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Aí todo mundo com essa narrativa. Jesus vai lá, cura o paralítico, aquela coisa toda. Olha e pergunto. Jesus, então, veram a necessidade de um paralítico? Jesus não poderia construir um templo para que houvesse o acesso fácil para os paralíticos irem até Jesus para serem curados? Sim ou não, senhores? Hein, pastores? Líderes? Bispos? Reverendentes? Após? Sim ou não? Saiam dessa agora aí, pelo amor de Deus? Eu estou usando a Bíblia de vocês, uma hora que eu não estou usando nem de exegésio, nem de grego, de nada. Apenas o português. Para os senhores compreenderem que não há necessidade. Qual é a desculpa se eu vou me arrumar agora? Multidão Jesus tinha. Três anos de ministério. Jesus nunca se preocupou em agregar essa multidão em um recinto. Vamos continuar. Eu peguei alguns, não coloquei todos. Vamos lá. Atos 5, 14 e 16. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para os templos, eu os punho em leitos e caminhas para que ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse alguns deles. Está escrito templo aí? Não. Não, senhor. Ruas. 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 Continua. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados espíritos imundos, os quais todos eram curados. O que existia em Jerusalém? O templo judaico. Mas mesmo existindo o templo dos judeus, o povo nas ruas eram curados. Igual Jesus fazia. E agora vocês querem agregar templos, agregar pessoas em templos para elas serem curadas. Não podem serem curadas na rua. Elas não podem ser curadas na praia. Não podem ser curadas no monte, não. Mas sabe por que não faz isso? É porque não entra dinheiro. Então tem que ter o templo para filmar a cura. Tem que subir até o monte com um livrão bem grande para mostrar milagre lá no monte. Para quê? Para essas pessoas do montinho entrarem no templo para dar o seu dinheirinho. Por isso que hoje os grandes negócios estão na mídia. Por quê? Porque a mídia traz imagem. E a imagem faz o quê? Rende lucro. Estão entendendo a diferença agora? Agora vocês chegam em Atos Apóstolos, no Novo Testamento todo. As igrejas eram em casas. Igreja é povo, tá? Igreja é pessoa. Olha só o interessante isso também. Uma comprovação do próprio vocábulo igreja. Eclesia. É que preposição. Eclesia vem de caléu. Caléu que é o verbo chamar. É que é preposição de dentro para fora. Então é de dentro para fora, não é de fora para dentro. E agora? Igrejas são os vocacionados de dentro para fora. De dentro do quê? De dentro de uma ideologia, de dentro de um segmento, para fora disso. Isso é igreja. Isso é igreja. Eu não vou nem falar de Paulo, que Paulo fala que o templo somos nós mesmos, né? E agora? Como fica? Eu desafio os senhores agora a me provarem que existe fundamento bíblico para a existência de templo para agregar pessoas lá dentro. E não se esqueça dos fundamentos que eu coloquei. Jesus teve um ministério de três anos. Multidões estavam ao redor de Jesus. E nem por isso Jesus construiu o templo. E nem Jesus pediu para os apóstolos construírem templos, sabendo que grande multidão estaria ao redor deles. E aí? Como o senhor está a ideia dessa? Um abraço. Até a próxima. E não se esqueça. Se inscreva no meu canal do YouTube e curta a minha fanpage para você receber as atualizações dos novos vídeos que eu farei. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.